Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos repercutir um pouco mais esse Arsenal e Liverpool. O Arsenal é muito refém da defesa. O Arteta, novo José Mourinho e o Arnislot. Aliás, o Arnislot não está 100% certo. Ele está 1000% certo. Por que ele está certo, BC? Calma, vamos chegar lá. Rapaziada, você que é torcedor do Arsenal, você que é torcedor do Liverpool, veja esse vídeo até o final. Até porque as análises, elas entram em rota de colisão. Vê o vídeo até o final. Você vai entender um pouco mais o jogo, as equipes, a situação. E como eu falei na análise ontem, foi um clássico do contexto. Um clássico do contexto, belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal, seja membro. Vamos lá, rapaziada. O veredito dos treinadores. O Arteta falou que estava muito desapontado em não vencer, porque quando você olha as chances, né? O nosso time deveria ter ganho o jogo. O time jogou bem, nós somos dominante e muito determinado. Aí o Arnislot, excitante e tudo mais. Na minha opinião, o Arsenal foi melhor do que a gente. O primeiro time melhor do que a gente, né? Eles mereceram estar na frente, no intervalo, consciente. Ambos os times lutaram pelo resultado, né? Por isso que a gente teve uma boa partida hoje. O Arnislot reconhece que talvez o Arsenal foi um pouco melhor e que no primeiro tempo o Arsenal estava melhor. Porque o Arsenal conseguiu se impor no jogo. Eu falo isso um pouco mais na análise. Vejam a análise do jogo. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar agora com o Arsenal. O Arsenal depois vai entrar em rota de colisão com o Liverpool. E o Arnislot está certo. Vamos lá. Olha a narrativa. Arsenal. Eu vi isso aqui e achei interessante. Muito bom em defender para o seu próprio segurança. Aí vem aqui. Comparações do Arteta com o José Mourinho. Aí o lixo do Carreguer, que é o comentarista falando que eles não estão jogando como o time do Guardiola. É muito mais uma estratégia do José Mourinho, né? Falando do Arteta. Aí o Arteta falando que estava muito orgulhoso do time, especialmente na situação que estamos passando no momento. Lesões. O primeiro tempo foi total domínio. Total não, né? Mas domínio, o resultado deveria ter sido maior. Nós demos dois gols. Bola parada e transição rápida. É duro, né, Arteta? Você ceder dois gols aí de bola parada e um de transição rápida. Vamos lá, rapaziada. Por que comparações com o José Mourinho? O Arsenal é refém da sua própria boa defesa. Porque o Arsenal é um time que, até nos grandes momentos, o Arsenal tem uma dificuldade de ser dinâmico. E, velho, você perde o Odegaard, meu amigo, aí que o negócio piora. Aí que potencializa. E o Arteta, ele é um treinador inteligente. O que eu sou bom? Eu bloco defensivo, impor o jogo físico, jogar para os meus pontas, conectar com o Havertz, colocar o troçado perto dele. É isso. Eu vou jogar com o que eu tenho. Ponto. E quando ele está na frente do placar, o Arteta sabe. Ele conhece o time dele. Ele vai... Gente, ele vai jogar no ponto forte dele. Eu tenho condição de fazer um bloco defensivo muito bom. Quando o Arsenal desceu o bloco e fez o 4-4-2 que eles fazem, o que o Liverpool criou? Nada. O próprio Arniz Lott falou isso. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, 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 não. Deixa eu ver aqui. Ah, ó. Nós precisávamos disso, ó. É... É porque nós não estávamos sendo dominantes em nada. Entendeu? Nós precisávamos, ó. Em campo aberto estava difícil. Ó, muito feliz em marcar... É... Em marcar em bola parada. Nós precisávamos porque estava difícil. Tanto que... O gol, o segundo gol, é um passe pornográfico do Arnold. Davin, sei lá. Então, eu não consigo julgar o Arteta. Agora, se ele faz aquele bloco e ele insiste muito em jogar bloco, mesmo com o Odegaard, aí... Sabe por quê, gente? Porque você joga Odegaard, Merino e Rice. Você tem capacidade de ter um pouco mais de controle. Gente, você não vai tomar o jogo pra você, mas você deveria ter mais controle. Você deveria ter o quê? A capacidade de matar o jogo. Entende? E torcida do Arsenal, parem com esse negócio que a torcida do Arsenal, meu amigo, perdeu o jogo, é o 9. Empatou o 9. Cara, vocês não estão vendo que não é o 9 que está fazendo falta, é mais jogadores de dinâmica. O Arsenal contratou o Fábio Vieira por causa de quê, gente? Ele é um jogador desse. Por isso que eu acho que o Arsenal vai estar no mercado por um Florian Wirtz, por um Xavi Simons. Esse jogo... Eu acho muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Musealas, jogadores de dinâmica. O Arsenal vai estar no mercado, pode ter certeza. Se o Fábio Vieira não voltar um pouco mais pronto, o Arsenal vai estar no mercado por um jogador desse de dinâmica. E não é à toa rumores de Florian Wirtz que o Arsenal está de olho do Florian Wirtz. Não é à toa. O 9, o Porte, o Guilqueres, o Mocime, caraca, mano, cairia muito bem. Porque são jogadores que trazem gols, garantias de gols. Um novo perfil, cairia muito bem. Eu sei, mas não é hoje o problema. Por exemplo, o City teve esse problema. O City, temporada passada, teve um problema criativo. Só que o City tinha De Bruyne, que estava machucado na época, tinha o Fonembenardo Silva, jogadores que dão dinâmica. O Arsenal tem muito atletas físicos. Quer um exemplo disso? Olha o Partey. O Partey foi o jogador que mais ganhou duelos na rodada. 13. Melhor do que o Guilherme. Olha isso aqui. 13. Foi o jogador que mais ganhou duelos. É coincidência? Não é coincidência. O Arsenal precisa de dinâmica. Dinâmica. Mais dinâmica. E a dinâmica do time é o Odegaard. O Odegaard está machucado. Aí o Arsenal... Cara, eu não tenho essa dinâmica, mas eu tenho poder físico, eu tenho velocidade pelas pontas, eu tenho o Ravis, pode fazer, eu tenho um troçar, o que é que eu vou fazer? Vou jogar para esses caras. Vocês estão culpando o Arteta por isso? E ele está conseguindo se manter competitivo. Contra o Bunermalf, se fosse 11 contra 11, o Arsenal teria perdido? Duvido muito. Duvido mesmo. Porque eu já vi outros roteiros do Bunermalf que eles estão mantendo aquela pressão alta. Cansa no segundo tempo. Olha o Chelsea lá. Olha o Chelsea lá. Mas enfim, em relação ao Partey, último ano de contrato, gente, o que o Arsenal pode fazer é sempre monitorar ele e fazer uma renovação de poucos anos. Um ano, dois anos, uma opção para o terceiro ano. Agora, dar um contrato de quatro, cinco anos não faz sentido para o Partey. Em relação ao Liverpool, o Arniz Lott, o Arniz Lott falando, eles têm muitos jogadores, você vai ter dificuldades em momentos do jogo. O Arniz Lott, muito feliz que marcamos de bola parada, nós não estávamos sendo os dominantes, entendeu? E o jeito que a gente mostrou no segundo tempo foi impressionante. No segundo tempo, ele conseguiu impor mais um jogo dele. Mas o Liverpool não criava nada, praticamente. Tentava. Eu não gostei das substituições dele. Eu entendo tirar o McAllister, não estava bem. mas eu não teria tirado o Luiz Dias. Se perde, eu acho que o pessoal teria sido um pouco mais crítico com as alterações dele. Mas como ele achou um empate, a narrativa. Por exemplo, em questão de narrativa, aí depois a gente vai falar do que o Arniz Lott está certo. Por exemplo, Davi Nunes nessa temporada. Quatro participações em gols em quatro jogos como titular. Uma participação por jogo. aí aqui o James Pizzi. Ah, o Davi Nunes não fez muito com a bola. A bola não chegou muito nele. Aí aqui a matéria do The Athletic é o poder da perseverança. Viu como a narrativa... Se você... Gente, vencer participação de gol muda a narrativa. A narrativa do Davi Nunes nunca foi da capacidade dele de trazer números. Porque se o pessoal pinta ele como meme, mas ele teve mais de 30 participações em gols temporada passada. O pessoal esquece isso. Mas a narrativa do Davi Nunes é a finalização. Todo mundo reconhece que ele é um criador de caos, que ele é um cara que se doa para o time, que ele é um cara que não falta comprometimento, da atitude dele. O pessoal questiona a finalização dele. Mas ele dá muito para o time. Você vê, ele dá muito para o time. Ele ganha duelos e dá para pá o poder da perseverança. Ele é um cara que está sempre correndo. É muito chato jogar contra o Davi Nunes que está sempre ali atacando espaço. Sempre atacando espaço. Agora, como ele deu uma participação, um bom passe, poder da perseverança. Agora, experimenta a narrativa se o Liverpool perde. Vocês iam falar dele. Mas, ó, mas o Davi Nunes tem isso aqui. Isso aqui é desde a época do Benfica. Ele atrai números. O Liverpool tem jogadores que atraem números. O United tem jogadores que espantam números. Essa é, ah, não existe diferença. Tem uns caras do United que falam assim, não tem diferença do United para o Liverpool. Claro que tem. O Liverpool tem jogadores que atraem números. O United tem jogadores que afastam números. Essa é a grande, é só uma pequena grande diferença, né? E, meus amigos, o Arniz Lott, ó, aqui ele tá mil por cento certo, ó. O que me surpreende é as pessoas falando que a gente teve um começo fácil. Não é um começo fácil, é um calendário mais gentil. Todo mundo estava me falando quando eu cheguei aqui que não tem jogo fácil na Premier League e agora, de repente, tem. Quando ele fala que não tem jogos fáceis pela Premier League, quando ele fala assim, ó, não tem jogos fáceis pela Premier League, ele tá coberto de razão. Coberto. Gente, não tem jogo fácil na Premier League. Não tem. Não tem. Brother, você vai soar sangue todo jogo. É de fim, por exemplo, você quer ver um exemplo disso? Teve City, Southampton. Eu postei o pós-jogo, o primeiro comentário, o primeiro comentário, acho que foi do Tony Cruz, ele falando assim, é, BC, não tem mais time bobo na Premier League. Olha esse Southampton. My friend, eu ouvi falando isso há dois anos. Não tem time bobo na Premier League. Todo jogo de Premier League é uma final. Você viu o Crystal Palace, não ganhava em oito jogos, ganhou do Tottenham. Aí, meus amigos, o décimo sétimo, o Palace, do Glasnebol, fechou no 5-4-1. Quero ver, quero ver, o, quero ver o, o Tottenham quebrar o bloco baixo dos caras. É difícil, brother. Não tem jogo fácil, rapaziada. Não tem jogo fácil. Por isso que eu venho falando que a transição do Arn Slott para o Klopp, do Klopp para o Arn Slott, está sendo muito suave. Prova disso, que está indo na briga pelo título. Agora, o calendário vai dificultar? Vai dificultar. Mas por quê? Porque você vai jogar muito, ó. Você vê, ó. O Liverpool jogou dia 27. Dia 30, já tem um Brighton fora. Um Brighton fora. É chato. Aí, dia 2, Brighton em casa. Aí, já tem um Leverkusen, Aston Villa, Southampton fora, Real Madrid, Stitt, Newcastle, Clássico, Girona, Fulham, Tottenham fora. Olha o calendário. Mas, o calendário é difícil para o Arsenal, é difícil para o City. É agora que o poder de elenco vem. É agora que o poder de elenco vem. Belezinha? Tamo junto. Não tem jogo fácil, rapaziada. Premier League, todo jogo é uma final. Tamo junto. e ir na noite. Obrigado.